O Sleice Desmoral de São Paulo De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo, chorando e sofrendo Por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo, chorando e sofrendo Por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu nem sei se um dia vem Será que vem? Vem, vai Eu choro, choro, choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Oh, saudade maldita Oh, saudade A doido Eu tô no manhã com o judio da gente Júdio é demais Saber que eu tenho um companheiro pra beber hoje Hoje é uma rompinhosa Olha só, olha a roda desse amor Gostou? Choro por alguém É, que tanto queiro bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu nem sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu nem sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou A saudade ficou Ficou Oh, meu Deus do céu, rapaz Essa moda Faz o espírito do cara Sair do corpo e vou recar, viu? Aconteceu comigo, é estranho Eita, nós! Quando ela foi embora Eu fiquei aqui Me tranquei em casa Eu não quis sair Pois morria de medo Foi dito e feito Olha meu receio aí Quando eu dobrei o quarteirão Eu vi Ela beijando eles Falaram que a pinga cura A dor da paixão Pois o álcool cicatriza o coração Hoje tiro a prova Se é verdade ou não Hoje eu preciso beber E minha ex beijando outro cara Hoje eu preciso beber Tomar um copo de cerveja gelada Olha a viola, 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 viola Foi dito e feito Olha meu receio aí Quando eu topei o quarteirão Eu vi Ela beijando eles Falaram que a pinga cura A dor da paixão Pois o álcool cicatriza o coração Hoje tiro a prova Se é verdade ou não Hoje eu preciso beber E minha ex beijando outro cara Hoje eu preciso beber Tomar um copo de cerveja gelada Hoje eu preciso beber E minha ex beijando outro cara Hoje eu preciso beber Tomar um copo de cerveja gelada De cerveja gelada O Sleice Desmoral de São Paulo Meu Facebook perguntou o que eu estou pensando Por que essa pergunta boba Por que essa pergunta boba Facebook amigo Não percebeu que a minha cara nas fotos é triste E o meu nome na lista dela já não existe Será que você não notou que as publicações dela Tem hashtag novo amor e as fotos de outro cara E as publicações minhas são só eu no bar bebendo Vou deletar você Vou deletar você Mesmo eu sendo seu amigo Vê ela de romance novo aqui É muita maldade comigo Vou deletar você Que nos ajudou a ficar juntos Por mais que tenha sido um tempo bom Agora estou bebendo muito Chora, piano Ei, Carvalho É hoje que nós bebemos todas, hein Meu Facebook perguntou O que eu estou pensando Por que essa pergunta boba Facebook amigo Não percebeu que a minha cara nas fotos é triste E o meu nome na lista dela já não existe Será que você não notou que as publicações dela Tem hashtag novo amor e as fotos de outro cara E as publicações minhas são só eu no bar bebendo Olhando as fotos dela Olhando as fotos dela Estou bebendo muito Estou bebendo muito Vou deletar você Vou deletar você Pela de romance novo aqui É muita maldade comigo Vou deletar você Que nos ajudou a ficar juntos Por mais que tenha sido um tempo bom Na qual estou bebendo muito Oh, é hoje que eu enche a cara de cachaça naquele boteco, viu? Oh, meu Deus do céu Que moda sofrida, bebê Eu te brucei sobre a mesa Derrubei a cerveja No chão O garçom veio ligeiro Disse meu companheiro Não preocupa não Cerveja a gente traz outra O chão nós enxuga Tamo aqui pra isso Se o seu remédio é beber Hoje nós cura você Pode ficar tranquilo Se o seu remédio é beber Hoje nós cura você Pode ficar tranquilo Como é que eu fico tranquilo? Amigo garçom Se a mulher que eu amo Divide o batom E a cama com outro cara Como é que isso será? Como é que eu fico tranquilo? O garçom diz aí Se a mulher que eu amo Não quer decidir E me pegou pra amante Hoje ela tá com ele O meu dia foi ontem Eu te brucei sobre a mesa Derrubei a cerveja No chão O garçom veio ligeiro Disse meu companheiro Não preocupa não Cerveja a gente traz outra O chão nós enxuga Tamo aqui pra isso Se o seu remédio é beber Hoje nós cura você Pode ficar tranquilo Se o seu remédio é beber Hoje nós cura você Pode ficar tranquilo Como é que eu fico tranquilo? Amigo garçom Se a mulher que eu amo Divide o batom E a cama com outro cara Como é que isso será? Como é que eu fico tranquilo? O garçom diz aí Se a mulher que eu amo Não quer decidir E me pegou pra amante Hoje ela tá com ele O meu dia foi ontem Foi ontem Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor E tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Tô sumido aqui E não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumido aqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Se eu vou com a solidão Vou sumido aqui Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumido aqui Vou sumido aqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumido aqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumido aqui Vou sumido aqui Vou sumido aqui Vou sumido aqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumido aqui Vou sumido aqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumido aqui Vou sumido aqui Vou sumido aqui Você não aceita Que eu Te chame de amor Diz que não sente nada Por mim Pra eu entender Que é coisa da minha cabeça Que é tudo ilusão Mas na madrugada Tá na solidão Liga-me dizendo Preciso te ver E quando me encontra Seus olhos Brilham demais Incrível Mas sinto Que em mim Reencontras A paz Por mais que você Queira ser Só a minha amiga Seus olhos te traem Aos poucos Te obriga A admitir Que existe Algo mais Amiga não beija Assim Me abraçando Me gofrendo Amiga não Fica ofegante Amiga não Fica tremendo Amiga não Fica boa Quando recebe Uma flor Amiga não É desse jeito Amiga não Faz amor E quando me encontra Seus olhos Brilham demais Brilham demais É incrível Mas sinto Que em mim Encontras A paz Por mais Por mais que você Queira ser Só a minha amiga Seus olhos te traem Aos poucos Te obriga A admitir Que existe Algo mais Amiga não beija Assim Me abraçando Me envolvendo Amiga não Fica ofegante Amiga não Fica tremendo Amiga não Fica boa Amiga não Quando recebe Uma flor Amiga não É desse jeito Amiga não Faz amor Amiga não Beija assim Me abraçando Me envolvendo Amiga não Fica ofegante Amiga não Fica tremendo Amiga não fica boba, quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito, amiga não faz amor Amor Abre de Luri demais menino De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Vou bebendo todas e nesse abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar? Eu arrumo outro e põe em seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e nesse abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar? Eu arrumo outra Eu arrumo outra e põe em seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Vai pagar o preço Pois aqui se faz Eu vou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e nesse abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar Eu arrumo outro e põe em seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço, pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço, pois aqui se faz Aqui se paga De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e nesse abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar Eu arrumo outro e põe em seu lugar Você vai chorar, você vai chorar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez Você vai sofrer, você vai chorar E aí vai ser a minha vez Eu não vou voltar, vai pagar o preço Pois aqui se faz, aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz, aqui se paga O Sleice Desmoral de São Paulo Não espero nada de você Também espero que você não queira nada de mim É só um ano de uma paixão sem romance Coisa de pele ou qualquer coisa assim Vamos se amar antes que o dia amanheça Porque com o amanhecer esse amor vai ter fim Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não dá pensar você, tô apaixonado Só leve o meu cheiro grudado em você Não vou dar mais que o meu perfume, presente com a roupa Então não perca tempo, beija minha boca E abraça e faz amor até o sol nascer Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não dá pensar você, tô apaixonado Só leve o meu perfume, presente com a roupa Só leve o meu perfume, presente com a roupa Então não perca tempo, beija minha boca E abraça e faz amor até o sol nascer Pra ser sincero Eu não espero nada de você Também espero que você, também espero que você não queira nada de mim É só um lance, uma paixão sem romance Coisa de pele ou qualquer coisa assim Vamos se amar antes que o dia amanheça Porque com o amanhecer esse amor vai ter fim Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não dá pensar você, tô apaixonado Só leve o meu cheiro grudado em você Não vou dar mais que o meu perfume, presente com a roupa Então não perca tempo, beija minha boca E abraça e faz amor até o sol nascer Amanhã, amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não dá pensar você, tô apaixonado Só leve o meu cheiro grudado em você Não vou dar mais que o meu perfume, presente com a roupa Então não perca tempo, beija minha boca E abraça e faz amor até o sol nascer E abraça e faz amor até o sol nascer E abraça e faz amor até o sol nascer E abraça e faz amor até o sol nascer Pensei que não doeste desse jeito, mas dói Achei que fosse fácil me livrar dessa paixão Hoje eu sei que neste mundo Muita gente quebra a cara Quando pensa que está muito o coração que tu dispara Eu percebi tarde demais que te perdi, só ganhei solidão Cansei de procurar você na mão de uma garrafa Porque na minha estrada sei que já não anda mais Eu vacilei, agora tenho que pagar O preço muito alto por eu não te dar O amor que merecia e você foi embora E eu fiquei aqui chorando, solucando, cego de paixão Meu coração batida para seu vulcão A ponto de explodir morrendo por seu beijo Quero você aqui Pense, repense, faça o que ponder por nós Porque a minha cama tem mesmo os lençóis Saber que eu te amo e morro de desejo É paixão, só vai de dentro É paixão, só vai de dentro Porque na minha estrada sei que já não anda mais Eu vacilei, agora tenho que pagar O preço muito alto por eu não te dar O amor que merecia e você foi embora E eu fiquei aqui chorando, solucando, cego de paixão Meu coração batida para seu vulcão A ponto de explodir morrendo por seu beijo Quero você aqui Pense, repense, faça o que ponder por nós Porque a minha cama tem mesmo os lençóis Saber que eu te amo e morro de desejo E eu fiquei aqui Chorando, solucando, cego de paixão Meu coração batida para seu vulcão A ponto de explodir morrendo por seu beijo Quero você aqui Pense, repense, faça o que ponder por nós Porque a minha cama tem mesmo os lençóis Saber que eu te amo e morro de desejo Eu não quero um amor sem compromisso O que eu quero com você é mais que isso Eu preciso me libertar desse medo Colocar uma aliança em seu dedo E acordar pelas manhãs no aconchego Dos seus braços te amando Eu preciso que você siga comigo Essa estrada, pois sozinho eu não consigo Não importa o que as pessoas vão falar Pois somos livres pra fazermos o que pensar Só não duvide do que eu sinto por você Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar De dia, noite e madrugada vou te amar Não deixe nosso amor se acabar Se entregue de uma vez nessa paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu juro que por toda a vida vou te amar Pode a terra tremer e o céu desabar Mas eu quero estar dentro do seu coração Eu preciso que você siga comigo Essa estrada Essa estrada, pois sozinho eu não consigo Não importa o que as pessoas vão falar Pois somos livres pra fazermos o que pensar Só não duvide do que eu sinto por você Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar De dia, noite e madrugada vou te amar Não deixe nosso amor se acabar Deixa eu te amar Se entregue de uma vez nessa paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu juro que por toda a vida vou te amar Pode a terra tremer e o céu desabar Mas eu quero estar dentro do seu coração Deixa eu te amar De dia, noite e o céu desabar De dia, noite e madrugada vou te amar De dia, noite e madrugada vou te amar Não deixe nosso amor se acabar Se entregue de uma vez nessa paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Mas eu quero estar dentro do seu coração O seu coração Eu brinquei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Te amo Amor 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 Por onde você anda nessa hora, eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Por onde você anda nessa hora, eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu não sei o que fazer da minha vida sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida sem o seu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você só pra mim Rosa, rosa Rosa, rosa, vermelha, três rins Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje Mas hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer a paixão Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer a paixão Grito seu nome Grito seu nome Oh, querida amante Oh, querida amante Yeah Yeah Oh, querida amante Oh, querida amante Uh, querida amante Eu não sou boi Abre minhas malas, põe lá fora Que hoje eu vou sair da sua vida Vou pôr um pé na estrada, eu vou embora Busquei um, não achei outra saída Seus beijos queram quente se esfriar Pois a chamada amor se apagou Eu sei aqui ninguém é ocupado Se o coração tomou o rumo errado Foi o destino que nos separou Eu sei que vou chorar na despedida Eu sei que vou chorar e vou sofrer Eu vou meter a cara na bebida Se for preciso pra te esquecer Teus beijos queram quente se esfriar Pois a chamada amor se apagou Eu sei aqui ninguém é ocupado Seu coração tomou o rumo errado Foi o destino que nos separou Eu sei que vou chorar na despedida Eu sei que vou chorar e vou sofrer Eu vou meter a cara na bebida Se for preciso pra te esquecer Eu sei que vou chorar na despedida Se for preciso pra que esquecer Esquecer Larga desse orgulho bobo, vai! Volta pra mim! Yeah! Quero ver todo mundo assim comigo! Volta pra mim! Não deixe o orgulho acabar com nossa paixão Me dá um sorriso, pegue a minha mão Pois preciso tanto falar com você Sem direção Eu estou vivendo, tá ruim demais Quando foi embora, levou minha paz Eu fiquei tão triste, menino, a chorar Deixa os olhos me escute Saiba que eu só sei te amar Pois já procurei Amores bandidos Pra te esquecer Mas não consegui Foi inútil porque Coração briga comigo Quando tento te esquecer Pois não há no mundo Amor mais gostoso Que o que você faz Você tá na pele Prontada e não sai Eu te quero mais que tudo Só você Só você Me satisfaz Eu já procurei Amores bandidos Pra te esquecer Mas não consegui Foi inútil Porque Coração briga comigo Quando tento te esquecer Pois não há no mundo Amor mais gostoso Que o que você faz Você tá na pele Grutada e não sai Eu te quero mais que tudo Só você Me satisfaz Volta pra mim Não deixe o orgulho acabar Com nossa paixão Me dá um sorriso Pegue a minha mão Pois preciso tanto Falar com você Sem direção Eu estou vivendo Tá ruim demais Quando vou embora Levou minha paz Eu fiquei tão triste Menino a chorar Feche os olhos Me escute Saiba que eu só sei te amar Pois já procurei Amores bandidos Pra te esquecer Mas não consegui Foi inútil Porque Coração briga comigo Quando tento te esquecer Pois não há no mundo Amor mais gostoso Que o que você faz Você tá na pele Grutada e grutada E não sai E não sai Eu te quero mais que tudo Só você Me satisfaz Eu já procurei Amores bandidos Pra te esquecer Mas não consegui Foi inútil Porque Coração briga Coração briga comigo Quando tento te esquecer Pois não há no mundo Amor mais gostoso Que o que você faz Você tá na pele Grutada e não sai Eu te quero mais que tudo Só você me satisfaz Só você me satisfaz Vou ficar aqui A te esperar Vai doer em mim Tanta solidão Mas é preciso um tempo Pro seu coração Eu vou sempre Se você achar melhor Se for pra ser assim Que passe o pior Você verá se é amor Ou se é ilusão Se for amor Então a chave do teu coração Quer ir? Então vai Go by Go by Eu vou sofrer demais Go by Go by Me dá um beijo e vai Vai Go by Go by Go by Se é preciso vai Go by Go by Go by Go by Go by Go by Eu vou sofrer demais Se você achar melhor Se for pra ser assim Que passe o pior Que passe o pior Que passe o pior Você verá se é amor Se é amor Se é ilusão Se for amor A chave do teu coração A chave do teu coração Quer ir? Então vai Go by Go by Go by Eu vou sofrer demais Go by Go by Me dá um beijo e vai Me dá um beijo e vai Go by 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 Me dá um beijo e vai Go by 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto